40 mil guardas no estado de São Paulo podem deixar as ruas. 40 mil guardas, mais do que o exército tem no sudeste. Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E os senhores verão, na próxima semana, diretrizes de secretário dizendo guarda municipal, para. Para porque o meu homem não vai ser preso. O comandante dizendo, guarda municipal, para. Porque meus homens têm que voltar para casa, porque têm familiares. Por trás de cada guarda municipal tem uma família. A sociedade hoje precisa saber disso. Nós precisamos explicar o que está acontecendo. Porque nós fizemos ginástica jurídica até hoje para trabalhar. E as histórias que os senhores e senhoras construíram. Que os senhores hoje que estão na mesa aqui aplaudem, aplaudem, elas estão perto de serem pausadas ou finalizadas. E se precisar pausar, a gente vai pausar. Para que os nossos irmãos e irmãs não sejam deixados sozinhos em uma delegacia, escurraçados, às vezes, quando vai apresentar um procurado, porque não poderia fazer abordagem. E depois, ainda, quando tiver que pagar, advogado vai pagar sozinho. Que possamos sonhar com uma guarda municipal que tenha respaldo jurídico. E que, ao voltar para as nossas residências, a gente possa voltar juridicamente vivos. Parabéns a todos. Aplausos. Obrigado.